Olá meus irmãos do canal do Pastor Júnior Trovão Oficial, venho aqui trazer uma novidade para os irmãos. Há 24 anos sirvo ao Senhor e desses 24 anos passei a me dedicar de forma muito profunda na escatologia bíblica. E nesses anos que tenho pregado o Evangelho, acabei se tornando conhecido como pregador das horas finais da escatologia bíblica, dos assuntos finais. Só que no altar não tive a oportunidade devido ao tempo que me é me dado para pregar a palavra, de explorar esse assunto com mais profundidade. Então me dediquei, passei dias estudando, noites estudando e Deus me deu a oportunidade de gravar um curso exclusivo de escatologia bíblica. Além disso, tem a participação de uma lenda da escatologia bíblica revelando o Napoleão Falcão. Pega esse link aí que está na descrição do vídeo ou está fixado nos comentários. Pega esse link, clica nele e vamos juntos navegar nesse curso de escatologia bíblica. Posso te garantir que é um dos melhores do Brasil. Te aguardo lá, Deus te abençoe, venha aprender escatologia bíblica com o Pastor Júnior Trovão. Um abraço. Jesus começa a salvar Pedro. Jesus começa a salvar Felipe. Jesus salva André. E o que Jesus vai fazer? Vai tornar eles seus discípulos. E olha pra cá. Embora eles estão difundindo o reino de Deus, eles estão pregando o arrependimento. Mas os mesmos depois, após a ressurreição de Jesus, ia pregar a volta. Sabe por quê? Porque todos eles conseguiram ver diante dos olhos. Atos capítulo 1, verso 9. Quando Jesus começa a subir aos céus. Os onze estão ali, ó. E os próprios anjos abrem a boca e diz assim no verso 10. Varões galileus. Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir no corpo glorificado. Esse mesmo que vocês estão olhando pra cima, olhando pra ele. Um dia ele voltará outra vez. Eita glória. Olha pra cá. Você não pegou, por isso não deu glória a Jesus. Quando os anjos abriram a boca. Os anjos estão dizendo, ele foi. Mas ele vai voltar. Eita glória. Só que a volta dele vai ser diferente da primeira. Porque na primeira volta dele. Ele veio pra liberdade. Ele veio pra salvar. Ele veio pra morrer. Na primeira volta dele. Ele veio como cordeiro. Mas na segunda volta dele. Ele não vai vir pra morrer. Ele não vai vir pra se entregar. Ele vai vir pra buscar sabe quem? O povo que foi comprado. O povo que foi lavado. As suas vestiduras no sangue do cordeiro. Trovão. Você tem como me afirmar. Que os lavados vai pro céu. E os remidos tenho. Apocalipse capítulo 22 versículo 14. Bem-aventurado aqueles. Que lavaram as suas vestiduras no sangue do cordeiro. Para que possam ter direito a entrar na cidade pelas portas. Oh glória. Oh glória. A gente foi lavado. Sabe por quê? Porque a gente vai ter direito a entrar na cidade pelas portas. Eita glória. Eita glória. Olha pra mim. Pra que eu fui lavado trovão. Eu não fui lavado pra ficar dentro de quatro paredes. Eu não fui lavado pra ficar falando mal da vida dos outros na internet. Eu fui lavado pra proclamar o reino com autoridade. Eu fui lavado pra pregar o evangelho. Eu fui pregado porque eu fui lavado pra ser feita imagem e semelhança de Deus. Eu fui lavado pra anunciar a palavra de Jesus com autoridade.